A Sam, agência que fiscaliza os serviços públicos do estado, cancelou mais de mil contas de água na zona leste de Manaus. Muitos moradores tinham dívidas sem ter acesso ao serviço. A agência reuniu com a concessionária que começou a regularizar o abastecimento e cancelou as contas atrasadas. Quem quiser relatar problemas como esse, pode ir aos postos da ouvidoria, no PAC da Galeria dos Remédios, no centro do São José ou no do Shopping Sumauma, na Zona Norte. O telefone para outras informações é o 0800 280 85 85. A capital continua em alerta para um surto de zika, dengue e febre chikungunha, mas o número de casos tem diminuído. Hoje foi dia D de combate ao mosquito em Manaus. A dona de casa, Maria Clara, teve dengue há oito anos. Segundo ela, a casa onde mora com a família sempre foi bem cuidada. Já os vizinhos não se preveniam tanto assim. Você chega até hoje na minha casa, é tudo limpinho, é tudo calçada, tudo... Mas só que meus vizinhos, tanto um do lado como um do outro, é maior imundícia, é maior porcaria. O dia D de combate ao Aedes aegypti começou a alertar a população da capital e do interior sobre a importância de combater o mosquito, transmissor da dengue, chikungunha e zika. O Aedes é doméstico, ele vive conosco, dentro da nossa casa. Então é muito importante a adesão da população, a corresponsabilidade com a sua saúde. O período mais crítico de infestação do mosquito é entre os meses de janeiro a março, época de chuva. Mas o alerta serve para o ano inteiro. Preciso mobilizar toda a população, toda a comunidade, para que a gente enfrente novamente o risco de ocorrência dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A dengue teve uma diminuição de 48%. A zika reduziu 89% e a chikungunha 43%. Mas, apesar dos números positivos, nove bairros em Manaus preocupam. Nós estamos agora vivenciando o período mais propício de reprodução desse mosquito, que é o período de chuvas, e vamos intensificar até final de maio. A melhor forma de se evitar é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor. E muitas campanhas são realizadas nessa época do ano, né? E a gente, às vezes, na intenção de ajudar, esquece de se informar. É preciso ter cuidado. O Juizado da Infância e Juventude tem alertado para possíveis fraudes. Natal é época de bons sentimentos. Um deles é o gesto de ajudar. Por isso, instituições e abrigos fazem campanhas para arrecadar doações. Mas ainda tem quem use toda essa bondade para tentar enganar o próximo. Existem lugares em que as pessoas se fazem passar por abrigo, pedem doações pelo fato de terem muitas crianças nesses locais, e que, na verdade, não é. Na verdade, é uma família que está pedindo. Então, assim, para as pessoas não se sentirem ludibriadas por pessoas de má fé. Em Manaus, dez instituições são credenciadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Neste abrigo, na Zona Centro-Sul, moram 15 crianças. E aqui, a primeira coisa que eles pedem é para os doadores visitarem o lugar. A gente convida a pessoa para vir na casa, conhecer, sentir a aura das crianças e saber qual é a causa que ela está apoiando. Esse é o nosso maior legado, é trazer a pessoa para dentro de casa e ela saber onde que ela vai investir. E ela ver cada rostinho, ela vai ali identificar onde que o amor dela vai estar sendo melhor credenciado. Os dez abrigos credenciados acolhem cerca de 200 crianças e adolescentes, vítimas de maus tratos e abusos. O doador pode acessar o site do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Começa amanhã o espetáculo Um Sonho de Natal. Ele é realizado todos os anos pela Nova Igreja Batista. Em 2017, eles foram buscar inspiração na África para contar a história do nascimento de Jesus. E nós acompanhamos o ensaio. Na plateia, uma multidão e muitos aplausos. E olha que era apenas um ensaio. O que a senhora se adiantou? Não aguentou esperar? Não, não aguentei não, porque a minha princesa vai estar ali no palco e eu vim ver. Mas quando se trata do espetáculo Um Sonho de Natal, é sempre tudo muito exagerado. O evento ficou conhecido aqui na capital pela grandiosidade. São mais de 1.500 atores dividindo o espaço no palco durante uma hora e meia de apresentação. A peça conta a história do nascimento de Jesus por meio de várias atividades artísticas. A gente trabalha isso o ano inteiro. Quando as pessoas fazem, é uma alegria para o nosso coração, porque a gente tem tanto trabalho. Todos os anos, o espetáculo relembra a história do nascimento de Jesus de um jeito diferente. No ano passado, o tema foi a Floresta Encantada. Mas esse ano, os produtores resolveram ir mais longe. Atravessaram o Oceano Atlântico e pararam no continente africano. Nós estamos fazendo um sonho, levando as pessoas até esse continente, se sentirem fazendo safári. E ali, os anjos vão se transformar em animais e vão contar a história do Natal a todos os nossos espectadores. Ao todo, vão ser 18 dias de espetáculo. Durante a semana, apenas uma sessão por dia a partir das 8 horas da noite. E no dia 23 e 25, que é um dia que vem mais gente, nós vamos ter três sessões. Às 15 horas, às 17h30 e às 20 horas. A estreia é amanhã e a entrada é gratuita. Muito bonito o espetáculo. A gente fica por aqui. Se encontra amanhã, novamente, às 17h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho